Bom dia a todos, meus amigos aqui do Facebook. Eu gostaria de, neste domingo, 28 de outubro, um dia importante para o nosso país, que é o dia que o nosso povo, nós, o povo brasileiro, iremos eleger o novo presidente. A minha preocupação é que as eleições passem da melhor maneira possível. Difícil evitar alguns acidentes, algumas discussões, mas vamos procurar, meus amigos, fazer com consciência o voto, sem provocar o companheiro, que também é brasileiro, que também quer o bem do país, só que pensa diferente. Eu acho que nós temos que aceitar essa diferença de opiniões, sem provocações, para não termos que enfrentar consequências mais drásticas e infelizes. Nosso país sempre atravessou momentos difíceis em todos os setores, da saúde, da educação, do transporte e, agora, mais profundamente, da segurança, que a violência aumentou horrivelmente. Penso que todos os governos que passaram fizeram algum trabalho. Isso é um fato. Remendaram alguns também, né? Porque não atacaram onde realmente deveriam atacar, na sua origem. Todos os problemas que o Brasil passa, hoje, têm uma origem. É como o corpo da gente. Quando tem alguma coisa errada, sinaliza como a dor de cabeça, como a febre, ou como a dor no corpo, qualquer parte, ou mesmo com uma íngua, né? Que a gente sabe, quando tem uma inflamação, aparece uma íngua no nosso corpo. Então, são indicações que tem alguma coisa errada com a nossa saúde. Aí você tem que ir na origem. Não é tomar o remédio para a dor, para a íngua, ou seja lá o que for. É ir na origem da sinalização do seu corpo. É a mesma coisa em relação à política e em relação a um país. Se está com um problema econômico, se está com uma má divisão de rendas, falta de oportunidades. Então, tem um problema, tem uma origem. Esse problema tem uma origem. E é lá que nós temos que atacar. A criminalidade, a violência tem uma origem. E é lá onde deveriam ser remediados. O remédio deveria ser aplicado lá na origem. Não no problema. Se é que vocês me entendem. Bom, gostaria de desejar todo sucesso para os que vão voltar. Mais uma vez, pedindo a vocês, calma. Muita calma nessa hora. Vote no seu candidato. Vote no que você acredita. Mas pense bem. Pense bastante. Eu votarei na democracia. E um bom dia de voto para vocês também.